Eu tenho aqui hoje, nós temos aqui hoje como nossos convidados a professora Andrômeda Campos e o professor Fabrício Antunes, são os dois professores hoje que vão dar a palestra de abertura. Eu gostaria de começar apresentando os nossos dois convidados do nosso evento interno, do nosso mestrado profissional em Ensino de Física do Campos Cariacica. A professora Andrômeda, ela é doutora em Engenharia Industrial e Sistemas pela Universidade do Minho, Portugal. Ela tem mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ela é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo. A professora Andrômeda, ela é professora do IFES, do Campos Cariacica, desde 2008 e ela tem experiência na área de tecnologia da informação e ela atua na área de processo e desenvolvimento de software, na área específica de gestão de projetos, processo de desenvolvimento de software, teste de software e consultoria em gestão de projetos. Ela também, desde 2008, a professora Andrômeda, ela trabalha com a educação à distância no IFES, com experiência tanto na tutoria à distância, quanto na parte de professor especialista, também atuou com design instrucional e orientação de TCC na pós-graduação. Além disso, ela também foi consultora da CAPES, como avaliadora de polos de educação à distância. Enquanto docente no curso de portos do Campos Cariacica e no curso de engenharia de produção, ela atuou com pesquisa e ensino e, mais especificamente, ela atuou na área da pesquisa, na área de ensino e aprendizagem. E a professora também atua na frente aí, na parte de sustentabilidade. O nosso outro convidado do nosso evento interno, do nosso curso de mestrado, é o professor Fabrício Antunes Santana. O Fabrício, ele é egresso do mestrado profissional, ele é graduado em pedagogia e física pela UFES, ele também é graduado em tecnólogo e análise de desenvolvimento de sistema pelo IFES, ele tem especialização em educação profissional e tecnológica, também pelo IFES, e ele também é mestre em ensino de física pelo IFES, no Campos Cariacica. O professor Fabrício Antunes, atualmente, ele é professor da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, ele é também, além de pesquisador, ele é escritor, e ele é o autor do livro que tem por título Quatro Elementos de Interação em Quatro Níveis de Aprendizagem. Uma abordagem pedagógica para uma aprendizagem significativa. Então, desde já, eu agradeço aos dois professores pela disponibilidade, tá? E aqui, nesse momento, eu passo a palavra para a professora Andrômeda, que vai começar ministrando a primeira palestra da noite. E, na sequência, nós teremos a palestra do professor Fabrício Antunes. Então, fica à vontade, professora Andrômeda, a palavra está com você. Eu vou começar compartilhando aqui a tela. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí ao Jardel, o coordenador do mestrado profissional de educação em física do IFE, Fiscaria SICA. Isso é que é uma satisfação estar aqui para trazer para vocês um pouco da minha experiência com as metodologias ativas. Então, nesse momento, o que eu vou trabalhar com vocês? O que eu vou trazer para vocês? A minha experiência, mas eu vou iniciar com... dando uma contextualização do que será, do porquê que a gente precisa de metodologia ativa, porquê que isso é importante para a formação do aluno, né? Do dissente, para que ele seja um bom profissional do futuro. Um futuro que já está acontecendo. Então, eu vou começar com essa contextualização e, na sequência, a gente vai desenvolver para metodologias ativas, para um pouco da prática disso, como é que funciona, como é que funcionou comigo. E vou trazer também um pouco para vocês sobre não só o que a gente precisa de um profissional do futuro, mas sim do que eu preciso que um professor tenha de soft skills para que ele possa trabalhar aprendizagem ativa, metodologias ativas em sala de aula. Então, vamos começar com a apresentação. Eu começo aqui dizendo quem sou eu e aí eu digo para vocês que... Quando eu coloquei essa foto, eu pensei em escrever várias coisas em volta e não consegui. Eu falei assim, não, é melhor eu falar. E eu boto essa foto aí, que eu lembro de um momento muito interessante da minha vida que me fez... Que é um pouco de mim, tá? Vou explicar para vocês melhor. Eu sou Andrômeda, professora do IFES, né? Sou mãe, esposa, eu sou dona de casa também. E tem outras coisas que eu gosto de fazer e uma delas é viajar. O meu doutorado foi em Portugal e nessa época eu tive muita oportunidade de conhecer outros locais. E o que isso tem a ver com o que eu vou falar? Bom, eu lembro, quando eu olho para essa foto, de quando eu era pequena, quando eu era criança e adolescente também, e eu ficava pensando assim, eu estou aqui nessa sala de aula com esse professor falando várias coisas e eu não estou entendendo nada. Eu não conseguia ficar quieta, prestar atenção na aula. Por quê? Porque eu não entendia o porquê eu estava aprendendo aquilo. Em que contexto eu ia utilizar aquilo na minha vida? Para que aquilo servia para mim? E por muitos anos isso me perseguiu. Então, geralmente, o que a gente faz quando a gente está assim? Quando a gente não sabe porquê que a gente está estudando aquilo. A gente simplesmente estuda para passar. Estuda para fazer prova. Estuda para passar no vestibular e pensar em ser alguém na vida. Isso aí acontece com a gente até hoje e acontece com muitos dos nossos alunos porque nós acabamos reproduzindo aquilo que nós aprendemos. Só que eu fiquei muito... Quando eu me tornei professora, isso me incomodava bastante. Porque eu repetia tudo aquilo. Eu tive a graça de ter um pai que ele já trabalhava em casa com a gente de forma ativa, sabe? Trabalhava com metodologias ativas. Então, eu conseguia pensar de forma diferente, mas não sabia aplicar aquilo em sala de aula. Isso foi me incomodando bastante. E aí, gente, é aí que entra a questão da foto. Essa foto aí, eu tirei... Essa foto é na Croácia, numa viagem que eu fiz ao leste europeu. E o que mais me interessou nisso? É que na viagem que eu fiz, que eu conheci vários países, eu me senti dentro daquela história que eu aprendi lá na infância e adolescência e que nunca aprendi. E foi aí que eu tive o interesse de aprender as coisas. Ou seja, eu estava inserida no contexto. Claro que nós não vamos fazer isso com nossos alunos. não vamos levá-los a outros países para que eles aprendam de forma ativa, que eles estejam inseridos no contexto daquilo. Mas isso me trouxe curiosidade para que eu aprendesse, que eu estudasse sobre a Segunda Guerra e várias outras coisas que eu nunca tinha aprendido porque eu não entendia os motivos. E é essa quem sou eu, né? Sou eu uma pessoa que gosta de aprender, gosta de compartilhar conhecimento e sei que cada vez mais que eu estou aqui, que eu estou passando para vocês, passando para alguém uma nova informação, um conhecimento que eu tenho, que eu adquiri nas minhas experiências, eu aprendo muito mais. E aí eu venho para vocês com essa imagem aqui e eu queria saber, eu queria que vocês entrassem ou pelo link, se o Jardel puder colocar no chat esse link, ou então que vocês façam leitura desse QR Code, e me digam qual a palavra que vem na cabeça de vocês, vem na mente de vocês quando vocês olham para essa imagem. Com uma palavra só, o que vocês pensam sobre isso? E aí a gente vai formar uma nuvem de palavras e que depois eu vou trazer aqui. Tá bom? Então, eu vou falando um pouquinho enquanto vocês vão colocando lá as palavras, eu vou falando um pouquinho sobre isso. Bom, eu quando olho para essa imagem aqui, eu penso exatamente como é o ensino tradicional. Esse ensino que muitas vezes e a maioria das pessoas, os professores ainda utilizam. Vocês podem observar que está ali a professora com aquele pensamento quadradinho e todos os alunos como se estivessem hipnotizados e ela colocando, recortando as ideias deles, eles estão ali cheios de ideias, mas ela está pegando aquilo e está podando. Eu penso em podar a criatividade, eu penso que isso é podar a criança de aprender realmente. Então, essa imagem retrata muito bem o que a gente trabalha hoje, que nada mais é do que o professor como narrador dos fatos e o aluno como ouvinte. é aquela ideia de pegar a cabeça do aluno como se tivesse um zíper aqui, abrir e a gente enfiar tudo que a gente aprendeu e que a gente não aprendeu também, a gente tenta enfiar na cabeça deles. Então, é o professor como detentor do conhecimento, é o professor como o centro do processo de ensino e aprendizagem. Os alunos estão ali, coitados, como meros espectadores e totalmente responsáveis e com aquela função de assimilar e memorizar tudo aquilo que foi passado para ele. Porque a gente fala que é ensinado, mas eu entendo que o ensino acontece quando acontece a aprendizagem. Na verdade, foi passado para o aluno e acaba memorizando. Bom, e aí, gente, para poder a gente saber se os estudantes conseguiram cumprir com aquele papel deles ali de ouvir, guardar e memorizar, a gente aplica a prova e faz trabalho valendo nota. Trabalhos esses que não são em equipe, são em grupo, eles que eles não aprendem muito porque cada um pega uma parte e faz a sua parte e depois eles juntam e fica parecendo um Frankenstein. E aí, os alunos acabam estudando somente com o objetivo de adquirir conhecimentos técnicos e alcançar boas notas. E por que que isso continua? Por que que isso perdura aqui? Porque é mais fácil. É mais fácil para o professor, dá menos trabalho. É mais fácil para os pais porque eles sabem exatamente como aquilo vai caminhar, como o aprendizado, como o processo vai caminhar. É mais fácil para eles auxiliarem os filhos em casa. E é mais fácil para a escola. Ou seja, fica todo mundo numa zona de conforto e realmente acaba sendo mais tranquilo e ninguém sai daquela zona de conforto. Bem, eu vou dar uma olhadinha se vocês escreveram as palavras. Olha aí. Olha aí. não é essa, né? Deixa eu encontrar ela aqui. Está aqui. Temos aí quatro palavras principais. Educação bancária, muito bom. Poda de ideias, moldar e aprendizagem mecânica. Exatamente isso. É exatamente isso que a gente consegue enxergar quando a gente vê aquela imagem. E é o que por muitas vezes nós todos estamos repetindo. Então, gente, a partir disso, a partir disso aqui, eu estou dizendo então que eu estou formando que tipo de pessoas? Que profissionais eu estou formando? Eu gosto muito dessa imagem que é lá nosso charme de chapa em tempos modernos na escola, na verdade. É uma leitura disso, dessa charge que eu encontrei aqui, que eu gostei bastante. E é exatamente isso. Nós estamos criando, formando pessoas que vão fazer processos repetitivos, formando pessoas que não pensam, que não não têm capacidade de fazer críticas, nós temos alguns probleminhas aí com essa metodologia tradicional. Não estou falando que a gente precisa jogar fora, não, mas a gente precisa mesclar, a gente precisa fazer as duas coisas acontecerem. E aí é esse tipo de profissional que nós estamos formando. E o que que a gente espera? O que que se espera? Bom, nós estamos na quarta revolução industrial e essa quarta revolução industrial ela vem com uma conexão entre algumas tecnologias que são muito aprimoradas, precisa-se de um conhecimento para lidar com elas, essas tecnologias, a robótica, a inteligência artificial, a realidade virtual, a realidade aumentada, a internet das coisas, tudo isso daí vai acabar substituindo também o trabalho de muitas pessoas. Muitas atividades vão ser substituídas por máquina e a gente já sabe disso, lê lá desde a primeira revolução industrial e cada vez mais isso vai acontecendo. Nós vimos aí que, por exemplo, nós não podemos formar profissionais, pessoas que fazem coisas mecânicas ou coisas que podem ser, funções que podem ser substituídas por máquinas apenas. Mas nós temos outras funções que vão aparecer agora, que vão complementar aquele trabalho dos humanos também. E algumas novas funções, gente, que hoje a gente nem imagina. Vocês já pararam para pensar, eu li uma frase hoje que eu achei interessante, vocês já pararam para pensar que assim, talvez o neto de vocês, filhos de vocês, para quem está tendo filho agora, não vai usar um mouse ou um teclado? Não vai, os nativos digitais, eles entraram em outro, eles chegaram em outra, é outra vida que eles têm. E aí tem muitas funções, profissões que vão aparecer e que a gente nem sabe como é que vai ser. e nós precisamos formar pessoas que vão estar ali na frente, que estão ali no futuro que já está chegando. Essas novas funções vão requerer mais conhecimento, mais raciocínio cognitivo e vão necessitar de muita criatividade, capacidade de colaboração entre as pessoas e entre pessoas e máquinas. Eu vou precisar conhecer, ter um pouco também, por exemplo, de pensamento computacional. Eu vou ter que colaborar com alguns algoritmos, eu vou ter que inserir códigos, eu vou precisar conhecer também disso. nesse momento, a gente não vai poder ter pessoas que não pensem, que não sejam capazes de decidir, que não sejam criativos. Por quê? Por que que isso vai acontecer? Vamos fazer um exemplo aí, como a gente vê aqui na vida real. Estou aqui no meu prédio, o meu prédio não tem mais porteiro. Isso é uma tendência. As portarias agora são virtuais. Esse foi ano passado, ano retrasado, não lembro agora. Os cobradores, coisas que a gente está vendo acontecer agora aqui. Não tem, são profissões que vão acabando. Então, pessoas precisam pensar. e aí a gente vai formar esse tipo de pessoa e nós vamos descobrir como é que a gente pode fazer isso. O que que a gente precisa trabalhar nos alunos para que eles possam chegar a ser pessoas assim, profissionais que realmente vão estar ali no mercado. Qual o diferencial que vai ter desse pessoal que a gente vai formar? Então, vai ser o diferencial humano vai estar na capacidade de criar, de ser flexível, de controlar a emoção, de motivar, de liderar, ter boa relação interpessoal, a questão da empatia com o próximo e também o senso comum, entre outras, que são as soft skills. E tem muitas outras também para a gente falar aí. Soft skills, aquilo tudo que a gente não bota no currículo. O currículo, se a gente for olhar o nosso currículo Lattes, por exemplo, tudo que a gente tem ali escrito é o quê? Hard. É tudo competência técnica que a gente tem. Então, se a gente for olhar um currículo, a gente não coloca essas coisas assim. E deveria, hoje em dia até vejo algumas pessoas colocando no currículo, mas no Lattes não tem não. mas nos currículos comuns hoje que o pessoal envia, eu já vi colocando as soft skills também. Capacidade de comunicação, coisas assim que realmente vai ser demandado das pessoas. Bom, eu trouxe aqui para vocês, quando eu falo que profissionais precisamos formar, eu trouxe aqui para vocês esse estudo. É um estudo de 2013? Está defasado? Está, mas só no sentido de que isso aqui aumentou. esse aqui é um estudo inclusive do meu orientador e de uma colega de doutorado que agora já terminou também o doutorado. E eles trouxeram, fizeram uma pesquisa com empresas na Europa. E queriam saber das empresas quais eram as habilidades e competências, quais eram as competências transversais, as soft skills que eles precisavam, que eles gostariam que os profissionais tivessem. Inclusive, no artigo que trata sobre isso, tem muitos comentários do tipo as pessoas chegam aqui e não sabem tomar decisões, as pessoas chegam aqui e não sabem se comunicar. Então, esse estudo é muito interessante também. E aí, está falando aqui, para eles lá, essa competência aqui de língua estrangeira é muito importante. Ou seja, eles só, lá em Portugal, pelo menos, no contexto que eu estava, eles só contratavam se os meninos tivessem pelo menos o inglês. E aí, tecnologia da informação, comunicação, trabalho em equipe, comunicação, capacidade de liderança, gestão de projetos, iniciativa, dinamismo, etc. Isso aqui vai caindo um pouco e eu vejo hoje que, por exemplo, coleta e análise de dados é algo que não está mais nesse patamar aqui. Isso aqui já subiu. Hoje em dia, muitas empresas têm procurado profissionais de todas as áreas que sabem trabalhar com dados, a parte de ciência de dados também. E aí, é que entra, gente, o papel da educação do nível básico até o superior. nós temos que nos inovar. Nós precisamos preparar toda a estrutura das nossas instituições até começar por nós dentro das nossas capacitações mesmo, para nós melhorarmos, para a demanda, para que a gente possa preparar os alunos para essa demanda do novo mercado mundial, que é fruto dessa revolução industrial. Bem, então, como é que nós aprendemos? Nós aprendemos, aí eu trouxe aqui a pirâmide do aprendizado e eu mostro para vocês o seguinte. Lendo, escutando, vendo e vendo e escutando, eu estou dentro do método de aprendizagem passivo, e não ativo, e eu aprendo entre 10 e 50%. E se eu aprendo ativamente, ou seja, conversando, perguntando, interagindo com o meio, interagindo com aquilo que eu aprendi, praticando e ensinando aos outros, eu aprendo muito mais. Isso aqui é muito importante. Daí é que vem também ao encontro do que a base nacional como curricular, tem pedido da gente. O que eles pedem da gente? Que a gente coloque o aluno para exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Olha aí. O que a gente vai fazer com isso? Como é que eu vou fazer isso? Então, de repente, a gente tem que começar o novo ensino médio e a gente tem que mudar. Então, vem uma pressão, vem uma pressão, não, vem uma demanda por parte mesmo do que está acontecendo no mundo e uma demanda por parte até do governo. E aí, gente, não é só isso, a gente sabe que precisa mudar, a gente sabe que precisa crescer, que precisa formar pessoas com diferentes características do que hoje tem se formado. E aí é que entram as metodologias ativas. bom, eu coloquei aqui uma nuvenzinha de algumas metodologias ativas, existem outras, até os autores aqui são de 1991, não é de hoje que se fala em metodologia ativa, isso não é novo, gente, o que é novo são as pessoas descobrirem que isso existe e começarem a colocar isso em prática. para eles a aprendizagem ativa pode ser qualquer método instrucional, qualquer um, mas eles têm que envolver os alunos no processo de aprendizagem, o aluno não é passivo no processo de aprendizagem, o aluno tem que ser ativo, ele tem que estar no processo de aprendizagem, o aluno não vai ser mais aquele mero espectador. Ela engloba então um conjunto de abordagens relacionadas com a capacidade de criar experiências significativas de aprendizagem dentro e fora da sala de aula. Por que que isso aqui é importante? Vem então ao encontro daquilo que eu falei lá no início. Como é que eu vou aprender, gente? Eu só vou aprender se eu tiver interesse, em primeiro lugar. Eu não vou conseguir aprender se eu não tiver interesse, eu vou decorar se eu não tiver interesse. Eu preciso estar interessado, eu preciso estar motivado, eu preciso que o professor me dê motivos, ou que a situação me dê motivos para que eu aprenda. Certo? Então, é interessante que essas abordagens de aprendizagem, elas tragam experiências significativas de aprendizagem para o aluno. Então, como é que a gente pode dizer o que é aprendizagem ativa? É um conjunto de práticas pedagógicas que vão abordar a questão da aprendizagem do aluno a partir da perspectiva de uma perspectiva que é diferente daquela que a gente já conhece. Diferente de um professor que espera ensinar e o aluno aprender. Na metodologia ativa desse processo de ensino e aprendizagem, o professor deixa de ser um mero transmissor de conhecimento e o aluno deixa de ser um mero acumulador passivo de conhecimento. Bom, o intuito hoje não é de falar de cada uma dessas metodologias. Eu vou falar de duas que são as que eu mais utilizo, mas eu vou dar uma fala geral e direcionar vocês para onde a gente pode encontrar algo que fale mais detalhadamente sobre isso. Então, não é objetivo, mas o que eu quero dizer aqui é que essas abordagens, elas, cada uma, tem uma característica diferente. Cada uma delas tem um conjunto de soft skills que serão, que a partir do momento que são aplicadas, o aluno pode adquirir. Umas mais, umas menos, né? E aí a gente vai ver rapidamente o que pode acontecer. Ah, importante aqui é o seguinte, bom, eu tenho esse monte aqui e tem muitas outras. Tem umas até que a gente inventa e a gente nem sabe, nem tem nome ainda, mas a gente coloca em prática, né? E aí você fala assim, nossa, como é que eu vou escolher qual é a melhor? Tá? É aquilo, gente, não adianta eu conhecer um monte de tecnologias educacionais, né? Várias tecnologias educacionais, várias metodologias ativas e não saber como aplicar e não saber qual é a melhor qual é a melhor opção para aquilo que eu estou ensinando, para aquilo que eu quero dos alunos, quais são as competências que eu quero que o meu aluno tenha ao final? E aí eu vou escolher com cuidado porque precisa de muita dedicação. Trabalhar, por exemplo, com aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, isso pode durar um semestre inteiro e isso requer muita competência nossa enquanto professor e também muita dedicação. Dá mais trabalho? Dá. Mas vale a pena? Vale. Pelo menos para mim é um prazer estar falando, estar vendo os resultados do que eu tenho enxergado, de como eu ensinava antes e como eu ensino hoje, do quanto os alunos aprendem hoje para o quanto eles aprendiam antes. Eu não via esses resultados nas provas. Por quê? Porque acontece num determinado momento é que a gente dá somente para os alunos a capacidade, a capacidade, não, a oportunidade deles escolherem apenas uma resposta dentro daquilo, dentro daquele monte de coisas que ele podia pensar e elaborar. A gente poda a criatividade deles a partir do momento que você não dá a oportunidade dele criar soluções distintas ou pensar em várias soluções para um problema específico que ele precisa resolver. E aí é que entram algumas características nossas também enquanto professores e de algumas metodologias ativas. Bom, aqui é só para demonstrar rapidamente para vocês, aqui tem algumas abordagens de aprendizagem ativa, metodologias ativas, tá? E esse continuum aqui, ele apresenta, né, ele é em função do nível de autonomia dos estudantes e do nível de complexidade da sua implementação. Então, ou seja, quanto mais trabalho a gente tem, vou resumir isso, é quanto mais trabalho a gente tem, ou seja, quanto mais elaborado é atividade, tá? Mais autonomia o aluno vai ter. Mais elaborada no sentido de complexidade mesmo, de implementação, tá bom? então a gente fazer um quiz torna a aula mais ativa? Torna. Mas aqui no quiz o aluno tem maior, a gente gera maior autonomia para o aluno? Não, né? Até aí quando a gente vai trabalhar com estudos de caso, por exemplo, gera, né? Aprendizagem baseada em serviços, aprendizagem baseada em time, em equipes, certo? A gente vai ter. aqui eu coloquei para vocês e até vou pedir para o Jardel colocar para o pessoal isso aqui no chat que é um glossário de abordagem de aprendizagem ativa, tá? Vocês darem uma olhada lá e também tem essa referência desse material aqui. Bom, como eu falei para vocês, a minha ideia hoje, né, não é trazer os detalhes de cada uma delas, mas eu vou falar aqui daqueles princípios que são o núcleo de várias delas, tá? Várias estratégias dessas de aprendizagem. Por exemplo, a autonomia, né, que é algo que a gente precisa estimular no aluno. Eu vejo alunos ainda com muito medo quando eles chegam lá na frente, né, quando eles chegam para trabalhar, para fazer um estágio, eles têm muito medo ainda. Por quê, gente? Porque não colocaram em prática aquilo que eles vão fazer lá na frente. Eles estão indo para a primeira vez para o emprego daquilo que eles ouviram falar e fizeram prova. Eu já ouvi vários alunos falando, nossa, professora, como a teoria diverge da prática. E muitas vezes, gente, a teoria diverge da prática, porque tem que praticar, e muitas vezes também eles falam isso, mas porque eles não conseguiram compreender quando eles estudaram e naquele momento eles não fizeram, como eles não tiveram prática, eles não assimilaram, não fizeram a relação entre aquilo que eles estavam aprendendo e aquilo que eles estão fazendo ali na prática. E de repente quando eles começam a fazer, eles começam a pensar, nossa, eu estudei isso em tal lugar, em determinado momento. E aí eles começam a fazer essa relação. Não é o ideal, é o ideal que eles façam isso durante o processo de aprendizagem, para que eles cheguem lá na frente melhores, profissionais. Bom, então, a maioria desses princípios vão estimular a autonomia e aumentando a liberdade da tomada de decisão em diferentes níveis. Isso é muito bacana. Outra coisa, quando a gente coloca eles em situações reais, como eu estava falando agora, eles conseguem correlacionar esses conhecimentos teóricos com a aplicação prática. E aí eles vão criar soluções alternativas para problemas reais ou realistas. Reais ou realistas no sentido do que? Problemas reais, tem uma empresa real com um problema real e eu coloco o aluno lá dentro para resolver. Problemas realistas, a gente faz uma simulação de algo que poderia ser um problema real. E aí isso tudo pode acontecer, tudo pode mudar na vida do aluno a partir do momento que ele olha para aquilo, relembra aquilo tudo que ele estudou, que ele leu, que ele ouviu e coloca na prática. A gente aprende. O trabalho em equipe, o trabalho em equipe é algo sensacional. Atualmente a gente, como eu falei lá no início, nossos alunos trabalham em grupo, dividem as tarefas, cada um faz uma parte e gera um Frankenstein. Então, o trabalho em equipe, o que ele vai trazer? O que ele estimula para o aluno? Nossa, muita coisa. Aqui está falando de aprimorar competências de argumentação e comunicação, mas o trabalho em equipe gera muitas outras coisas. A gente coloca o aluno, a gente dá oportunidade ao aluno de ser capaz de liderar uma equipe, de ser capaz de gerir alguma coisa, um projeto, alguma coisa real. A gente dá capacidade deles se relacionarem, essa relação interpessoal. Nossa, eu acompanhei um projeto uma vez que eu tive de alunos assim, que era super complicado. Por quê? Porque quando eles estão trabalhando em equipe e a gente tem todo um planejamento para poder fazer o acompanhamento disso, quando eles estão trabalhando em equipe e a gente está vendo os resultados, eles não deixam, o que tem acontecido muito, eles não deixam que aquele que não está trabalhando faça parte. Eles tentam trazer aquela pessoa, eles compartilham conhecimento. Agora, se a pessoa persiste em não estar na equipe, em não fazer o que ela tem para fazer, eles vêm e falam, professora, fulano não está trabalhando. Já quando eu estou falando em grupo, eu gosto de diferenciar grupo de equipe, quando estão trabalhando em grupo, às vezes um só faz o trabalho e o resto todo fica sem fazer, fica sem aprender. Ou até quem fez não aprende, porque pode ter copiado e colado, copiado e colado. Então, a gente precisa fazer com que eles gerem alguma coisa, gerem algum resultado, gerem algum produto, vamos dizer assim. A gente também tem que disponibilizar os alunos, dar possibilidade aos alunos de provocá-los de forma que eles sejam criativos. E o professor aí, então, fica como mediador da aprendizagem, facilitador, aquele que vai provocar, desafiar, e vai estar ali, mas não está. Como assim? Vai dar direcionamento, mas não vai dar a resposta. Ele não vai comprometer a autonomia do aluno. Bom, e aí eu venho falar para vocês um pouco da minha experiência. As experiências, na maioria, que eu vou trazer aqui para vocês, são experiências com a engenharia de produção e experiência com a física. Uma específica com a física que eu venho repetir agora dois semestres, não, repetir com a engenharia para poder ver como é que era, assim, fazer até uma reflexão sobre isso, mas essas experiências têm sido muito bacanas, que é aprendizagem baseada em projetos e a prescrição, né? Aprendizagem baseada em projetos e a aprendizagem baseada em problemas, tá? Eu tenho trabalhado com eles, é muito bom, especialmente para a engenharia, porque muitas características das competências que o PBL traz para os alunos, elas influenciam diretamente em quem vão ser esses alunos como engenheiros, né? É muito necessário que seja aprendizagem baseada em projetos. E aí, eu começo com essa história aqui que foi em 2013, né? Essa foto que foi em Portugal e eu, essa aqui foi a primeira vez, né? A primeira vez que eu tive um contato direto e que eu participei e não fui professora ou, né? Mas eu estava inserida num contexto que foi assim, fantástico, e isso me motivou bastante, falo para vocês que isso aqui fez toda a diferença. O que que foi? A universidade em que eu estava tem uma parceria com a Bosch, né? Lá, é a Bosch Car Multimídia e teve um programa que foi, eles chamam de curso, né? Mas não foi um curso necessariamente, tá? Ele foi totalmente compreensiva baseada em projetos, baseada em problemas e projetos também, projeto como um todo, né? com alguns problemas. E aí eram 27 participantes e olha que interessante, esse grupo todo aí tem gente de 27 países diferentes, cada um com a sua língua, com a sua língua e a gente teve que se virar para conversar, todo mundo em inglês, cada um com seu inglês, sotaques diferentes, dificuldades na língua também, tá? Então era gente de Portugal, da Dinamarca, da Eslovênia, República Tcheca, Nigéria, Índia, Paquistão, tinha um colega que era ali da... viveu a vida dele inteira na faixa de Gaza. Então, gente, foi assim, um momento de troca de uma conversa, uma coisa cultural e foi maravilhoso. Por quê? Porque além da cultura diferente, pessoas com comportamentos diferentes, países diferentes, nós tínhamos que resolver um problema real da Bosch, tá? Foi muito interessante, saíram muitas coisas legais daqui e foi muito bom. Então, isso me deu, assim, uma mudança na minha vida, foi real essa mudança. Bom, esse segundo aqui, eu já participei, isso aqui também foi lá em Portugal, era uma turma da engenharia industrial da Universidade do Ninho, tinha turma, eles começavam com turma de primeiro período e de sexto período. Isso aqui foi um projeto que estavam todas essas cinco empresas, muito interessante. Os alunos tinham que analisar e diagnosticar e identificar propostas de melhorias para o sistema de produção de uma empresa. então, eles iam na empresa, ficavam por lá e descobriam quais eram, verificavam algum sistema de produto, alguma parte da produção que não estava legal, algum processo que poderia melhorar e eles, então, faziam a proposta e a empresa implementava. E aí, foi isso que aconteceu, os meninos saíam de lá todos, eu não vi um que saísse desempregado desse curso, todos empregados e bem empregados. Por quê? Porque eles atendiam no final desse curso tanto as competências técnicas como competências, como soft skills necessárias. Eles trabalhavam durante um ano completo nesse projeto. Aqui, já foi um projeto que nós fizemos aqui em Vitória, aqui na, desculpa, em Cariacica, e aí, esse projeto era o seguinte, alunos do ensino médio do curso de ferrovias, tem um nome maior, ferrovias tem um nome maior, mas eu vou reduzir aqui para ferrovias para a gente entender, então, curso técnico integrado ao ensino médio, os alunos do segundo ano. Bom, no início, os alunos ficaram muito apavorados, e nós também, porque nós enfiamos a cabeça, especialmente o pessoal da física, que estava envolvido, que começou com essa ideia, que foi o Robson Leone, o professor Buffon também, começar e vamos embora e vamos fazer, e aí era um projeto que juntava todas essas disciplinas aqui, do semestre deles, e eu fiquei como tutora responsável pela parte da gestão do projeto, já que eles não tinham essa matéria. e aí eles tinham que fazer, eles fizeram, ao final, cada um entregou um protótipo de um sistema sustentável e eficaz para a irrigação de um jardim sensorial. Então, existe uma proposta no IFES, não foi colocada em prática ainda, mas existe uma proposta de ser construído um jardim sensorial, e eles, então, geraram sistemas, protótipos de sistemas de irrigação e foi apresentado na Semana de Ciência e Tecnologia. Cada equipe desenvolveu o seu, cada equipe teve a liberdade de desenvolver da forma que achava melhor. Já esses dois aqui na sequência são projetos que foram com a Engenharia de Produção, daqui do IFES também, Cariacica, e esse eu gostei, gostei de todos, mas esse aqui foi muito interessante que eles precisavam projetar um sistema de produção para desmonte e descarte sustentável de produtos eletroeletrônicos. Os alunos aprenderam muito, esses alunos estão chegando agora até mim como professora de uma disciplina mais à frente, eles fizeram isso no primeiro período, tá? No primeiro período do curso, eles já começam fazendo um projeto com as disciplinas, algumas disciplinas envolvidas, que era introdução em engenharia de produção, química geral, metodologia científica e comunicação e expressão, e eles, então, no final, geravam esse produto, né? E, nossa, foi fantástico, eles estão chegando agora para mim mais na frente completamente diferente dos anteriores. Por quê? Porque eles têm outra visão do que é o curso. Os alunos chegavam, eles começavam a entender o que era o curso já mais lá para frente. quando eles começam fazendo um projeto desse, eles já começam a entender o que é realmente a engenharia de produção, dentre outras vantagens que tem de se fazer um projeto como esse do primeiro período. Foi também, assim, uma coisa que a gente achava que a gente ficou preocupado, mas todo mundo meteu a cabeça e fez, e foi muito bom. Esse segundo também que a gente fez lá, já numa outra turma de primeiro período, que foi um projeto de gestão integrada e gerenciamento de resíduos sólidos com foco na produção sustentável. Então, eles tinham que pensar na... propor a redução e eliminação do volume de resíduos sólidos ao longo do processo produtivo de algum tipo de produto industrial, seja, sei lá, da indústria metal-mecânica, siderúrgica, teixo, alimentos, etc. Também com as mesmas disciplinas, ficou muito bacana o resultado. esse aqui foi um pouco mais complicado porque foi no início da pandemia, mas a gente conseguiu algum resultado e deu certo com eles também. Esse daqui foi um que eu fiz agora recente, que foi muito legal, muito bacana fazer esse trabalho com os meninos na minha disciplina de planejamento e gestão de projetos com conhecimentos também de desenho assistido por computador. Fizemos em parceria eu e a professora Daniela Soares. E aí é uma casa contêiner sustentável e acessível. Aqui tem o videozinho que nós passamos para eles no início, que é um videozinho em que a gente, para cada um das equipes, a gente fornece, mostrou para eles o que é, quem é o cliente, quem é o cliente. E aí durante todo o projeto eles foram aprendendo os conceitos da disciplina de gestão de projetos e a partir disso eles geraram um produto que foi o projeto da casa contêiner. Foi muito bacana, eles participaram muito assim, foram resultados incríveis. e com a física eu trabalho aprendizagem baseada em problemas, porque a minha disciplina lá com eles é cálculo numérico. Então antes, como é que eu dava a aula de cálculo numérico? era toda daquele formato, eu ensino, eles ouvem e repetem aquilo que eu fiz, que eu falei. E aí agora a gente trabalha com resolução de problemas reais, que utilizam de alguma forma a física e são resolvidos a partir de métodos numéricos, é assim que eu tenho trabalhado com eles, os resultados também estão sendo maravilhosos. Quais as principais dificuldades que a gente encontra na aplicação dessas metodologias ativas, gente? É muito bonito, muito legal, mas não é tão fácil e a gente precisa tentar resolver essas coisas. Dificuldade em fazer com que o aluno se envolva ativamente, não é fácil, porque o aluno está acostumado a ser uma pessoa passiva nesse processo. A insegurança dos alunos em relação à sua própria autonomia, ele não sabe até onde ele pode ir, ele tem medo de ir mais à frente, né? Por quê? Porque antes ele era podado. maior carga de trabalho para os professores, limitações de recurso das instituições, o professor às vezes tem medo de não cobrir todo o conteúdo e isso aí é uma outra conversa que a gente precisa ter, né? A falta de capacitação e treinamento para os desafios da implementação da aprendizagem ativa e nós precisamos nos capacitar. Falta de apoio da instituição, não estou dizendo que é o meu caso no IFES, não é, a gente tem até bastante apoio, mas estou falando de modo geral, tá? Dificuldades de projeto e de problema, às vezes a gente não consegue encontrar e não consegue resolver porque tem dificuldade de acesso à empresa e essas coisas. Insegurança dos alunos na coleta e seleção de informações relevantes, eles têm dificuldades com isso, né? De saber o que é relevante para aquele trabalho dele. Também dificuldade de compreender claramente os objetivos, problemas de relacionamento entre os membros da equipe e uma coisa muito grande da gente que acontece, que eu já vi acontecer, que é a frustração do professor quando ele tem que mudar a sua função, né? Quando ele tem que reduzir a transmissão de conhecimento. Você está acostumado a uma vida inteira trabalhar de um jeito e de repente você muda. E aí, isso aí também é um processo que tem que ser construído. E aí, a gente vem com as competências esperadas pelo professor, do professor, na verdade. Eu tenho aqui um artigo, eu vou pedir também para o Jardel passar para vocês esse link do artigo. É um artigo muito interessante porque ele fala das competências do professor para poder trabalhar com aprendizagem ativa. E aí, isso aqui só tem uma imagem, mas o resultado disso aqui é basicamente isso. Quais são as competências que mais apareceram nessa pesquisa que eles fizeram? O professor precisa saber trabalhar em equipe também. Ele faça trabalho colaborativo com outros professores. Ele tenha empatia, que tenha uma boa relação com os alunos. Que ele dê feedback ao longo do processo de aprendizagem, porque senão não é aprendizagem ativa. É necessário esse feedback. O saber usar novas tecnologias, tá? E isso aqui que é importantíssimo, que é a seleção de metodologias no processo de ensino e aprendizagem. Você vai selecionar metodologia, né? alguma aplicação da metodologia ativa, tá? De acordo com aquilo que vai ser necessário para você. Tem que saber isso. A gente tem que conseguir compreender a ponto de tomar essa decisão. De que que eu vou utilizar? E criatividade, porque a gente tem que ter criatividade. Para poder trabalhar essas metodologias ativas, a gente tem que ser criativo. tá? E, finalmente, quais são os nossos desafios, né? O nosso sistema educacional tem que mudar. O nosso modelo educacional tem que ser repensado, tá? E a gente já vê isso acontecendo de alguma forma, né? A pandemia também veio, trouxe muito essa necessidade de ser transformado, de ser transformado. Essas novas funções que vão vir aí pela frente são as que requerem mais conhecimento e raciocínio cognitivo e demandam criatividade e inovação. A escola tradicional, ela não incentiva esses aspectos. E a gente tem que não limitar a criatividade dos alunos, né? Bom, finalmente, a aprendizagem ativa não é um destino, mas é um meio para que a gente chegue no novo modelo social e econômico. E se isso vai ser positivo ou negativo, vai depender da gente, vai depender de nós. Essas são as referências dessa apresentação e eu agradeço, já peço desculpas por ter passado cinco minutinhos do tempo. Estou disponível para perguntas. muito obrigado, Andrômeda. Eu vou, eu, eu, nós temos aqui duas, duas perguntas que foram colocadas no chat e aí eu vou pedir para o pessoal que a gente vai encerrar aqui as perguntas, né? Com o nosso tempo também. Então, tem duas perguntas, uma foi colocada pelo, pelo aluno do mestrado Harley Gonçalves e eu vou passar aqui para você. Tem um preâmbulozinho e no final tem a pergunta, tá? ali ele deseja boa noite, né? Ele fala assim, você trouxe um estudo que aponta o que as empresas esperam dos seus funcionários. Me parece que se usarmos isso como base para a formação acadêmica dos alunos, estaremos justamente cometendo o mesmo erro apontado ontem pelo professor Abdala em relação à ciência e os avanços tecnológicos. No caso aqui, ele citou a palestra que nós tivemos ontem de abertura com o professor Abdala. Teremos a educação e a ciência a serviço das empresas e do mercado, esses que pensam exclusivamente em benefício próprio. Ao meu ver, isso poderia acarretar um problema enorme na formação cidadã. Como você enxerga esse ensino a serviço do mercado? Aquele dali foi só um exemplo que a gente trouxe esse estudo. Por que a gente está, gente, querendo ou não, a gente está num mundo globalizado onde as empresas hoje estão todas interligadas, estão assim, no mundo inteiro. Você precisa saber outras línguas, você precisa estar interagindo com pessoas o tempo inteiro no mundo inteiro. Claro, para mim, não acho que a gente tem que fazer tudo em função das empresas, não temos, mas a gente tem que pensar o seguinte, a gente vai formar profissionais, não tem jeito. Apesar de a gente não ter que fazer aquilo para o mercado, para benefício próprio, a gente tem que formar seres humanos. E eu penso que independente das empresas, a gente precisa formar seres humanos criativos, seres humanos que pensam, que tomam decisão, porque mesmo que vamos pensar uma pessoa que não vai para uma empresa, ela tem que saber trabalhar com a parte, tem que ser crítica, a gente tem a parte política, nós temos várias coisas em nossas vidas que nós temos que a todo momento ter, tomada de decisão, temos que ter resiliência, temos que saber lidar com o próximo, a todo momento na nossa vida. E a gente não está formando pessoas que têm essas características, a pessoa precisa se comunicar. Então, independente da empresa, aquilo ali eu mostrei como um estudo deles lá em Portugal, mostrei como também uma, como um exemplo assim, do que a maioria dos cursos acaba querendo formar, são pessoas capacitadas para o mercado. só que a gente também forma professores que não vão só para faculdades particulares, que são essas empresas que querem pessoas ao favor deles. A gente precisa formar professores e como vocês viram aí, os professores que nós formamos também, eles têm que ter essas competências. Então, não para satisfazer as instituições, mas para satisfazer as necessidades enquanto ser humano. É isso que eu penso, realmente não acho que a gente tem que produzir robôs para as empresas, a gente tem que produzir, produzir não, formar pessoas, seres humanos. Não sei se respondi. Obrigado, professora. Tem uma outra pergunta aqui que foi colocada pelo professor Felipe Leôncio Braga, ele parabeniza a professora pela palestra, ele também parabeniza toda a organização do simpósio e da jornada, e a pergunta que ele coloca é a seguinte, a capacidade de abstração lógico-dedutiva e a capacidade criativa do ser humano pode estar sendo sabotada pelo mau uso das tecnologias que tornam o aprendizando um ser passivo? Ele coloca um exemplo, algumas crianças e adolescentes hoje não sabem ouvir barra ler uma história e imaginar a dinâmica da história, pois eles estão sendo adestrados a verem vídeos de uma história minando a autonomia deles de criar os personagens. Será que, de fato, há esse mau uso das tecnologias? Com certeza. Eu creio que exista isso sim, eu percebo isso, eu tenho uma sobrinha de cinco anos e eu percebo muito isso, a diferença entre ela e o meu filho que é um nativo digital, meu filho tem 22 anos, ela tem cinco, uma diferença muito grande entre eles, mas eu vejo que a pequena é bem diferente, meu filho já, meu filho lia livros e gerava realmente essa coisa da criatividade, de formar os personagens, formar os locais, hoje em dia a gente já tem tudo diferente, então eu acho que a gente precisa tomar cuidado com a forma que a gente utiliza a tecnologia, a tecnologia ela está aí para ser bem usada, porque se ela for mal usada ela vai prejudicar essas crianças de hoje, vão ser pessoas no futuro que não vão ter características como nós, por exemplo, que tivemos muito, isso que não tínhamos a tecnologia à nossa disposição o tempo inteiro, creio que sim, que se as tecnologias forem utilizadas de forma errada, elas podem prejudicar, inclusive nas metodologias ativas, se a gente for usar tecnologia e a tecnologia for uma tecnologia errada, você não conseguir fazer, cruzar, a metodologia que você está utilizando, com a tecnologia que você está utilizando, você também pode prejudicar esse aprendizado e a pessoa, a formação do aluno. Obrigado, professor Andrômeda, eu encerrei as perguntas por aqui, porque o nosso tempo já estourou, então, professor, mais uma vez, eu agradeço pela disponibilidade, então, sinta-se à vontade se quiser continuar ou acompanhar pelo blouse, fica à vontade, agora eu vou chamar o próximo palestrante da noite, professor Fabrício Antunes, para aqueles que chegaram agora, vamos lembrar, o professor Fabrício Antunes, ele é graduado em Física e Pedagogia pela UFIS e ele também é egresso do nosso mestrado em Ensino de Física do Campus Cariacica, então, é um egresso nosso e ele é autor da obra que tem por título Quatro Elementos de Interação em Quatro Níveis de Aprendizagem, uma abordagem pedagógica para uma aprendizagem significativa. Professor Fabrício, novamente, obrigado por ter se disponibilizado, se você quiser, você já pode postar sua apresentação, tá? Fica à vontade. professor Jardel, muito obrigado pela oportunidade, Andrômeda, professor Andrômeda e todos os que estão acompanhando a gente no congresso, muito obrigado pela oportunidade. eu confesso que eu fiquei assim, apaixonado pela performance e pela apresentação da professora Andrômeda e se eu tivesse combinado com ela, eu acho que nós não falaríamos tão assim de forma aproximada como eu fiquei assim, encantado com a fala dela porque algumas coisas que ela falou bate diretamente com a minha aprendizagem. Eu vou compartilhar aqui então a tela se tiver alguma coisa errada, vocês por favor me ajudem aí. Se não estiver aparecendo. Tá tudo certinho? Acontecendo? Todos estão vendo aí? O título? Me dê uma resposta porque... Estamos vendo, mas não está em tela cheia, professor. Está em tela cheia. Deixa eu só dar uma visualizada. aqui. Usa o ctrl-l. 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 Não funcionou. Não funcionou aqui, já deu a ctrl-l. Não está no modo de apresentação. Esse é um PDF? É um PDF. Clica na tela e clica e clica ctrl-l, que eu acho que vai. Clica na tela. Deixa eu abrir de novo aqui. Na tela da apresentação. Fabrício, vai na sua apresentação de novo. lá no browser. Ou então para o compartilhamento e coloca novamente. Tem uma forma de parar. clica aí no meio da apresentação e dá o ctrl-l. Ele está aberto utilizando o navegador, o PDF. É, tem que abrir pelo Adobe. Vamos falar aqui então, o stop e o compartilhamento aqui então. Ok. Obrigado. E agora? Agora sim, nós estamos em tela cheia. Está em tela cheia? Sim. Então, está vendo que a gente acabou de discutir um assunto interessante, como que a tecnologia nos ajuda. Estava abrindo a apresentação direto do computador que utilizava o navegador da própria Microsoft, que é o Explorer, e o Explorer não fazia essa conexão. Então, eu tive que fazer abrir e ir no próprio aplicativo. Essas coisas, todas elas, nos ajudam aí no processo de aprendizagem que a professora Andrômeda estava colocando, do bom uso da tecnologia, como que isso é importante para nós conhecermos aí, embora muitos já nasceram no chamado nativo digital, nessa área digital. O professor Jardel já falou um pouco sobre mim. O tema da minha palestra é quatro elementos de interação, quatro níveis de aprendizagem, uma proposta didática e metodológica para o ensino de física. Eu bato nessa tecla desde o começo da minha graduação, do meu mestrado, e vou bater no doutorado e vou lutar sempre por isso. Porque não importa, na minha opinião, no meu modo de pensar, a gente tem que se preocupar muito na metodologia. Porque eu posso saber o livro de cor, eu posso saber todas as minhas integrais derivadas, eu posso saber todas as contas, todos os cálculos, mas se eu não tiver uma metodologia que eu consiga fazer uma conexão com o meu aluno, isso nada vai acontecer, e aí nós vamos ficar naquele processo de ficar ali decorando para poder preencher aquela resposta que o professor está querendo ouvir, para ele dar um certo e eu passar e sair da escola. Não é isso que nós estamos querendo. Eu não quero aquele aluno que saia da escola, apenas por sair da escola. Eu quero aquele aluno que saia da escola, mas aplique aquilo que ele trouxe da escola na sua vida, no seu cotidiano, no seu social, no seu trabalho, na sua vida, e para isso é preciso pensar em metodologias. E quando se fala em metodologias, é preciso fazer aí alguns questionamentos. Então, eu trouxe esse tema, quatro elementos de interação, em quatro níveis de aprendizagem, que é uma experiência que eu presenciei, que eu trabalhei durante três anos de pesquisa, e quero apresentar para vocês essa proposta de metodologia para o ensino de ciência e ensino de física. Eu ia falar um pouco sobre a minha biografia, mas aí o professor Jardel já deu aquela palinha no começo, mas eu trouxe, como o Randrômeda também trouxe, uma foto que representa um momento, que representa um pouco. Quando eu ia falar sobre a minha biografia, eu só ia dizer o seguinte, que eu não sou da Grande Vitória. Eu nasci no interior do estado, sou de montanha, e vim para a Grande Vitória aos três, quatro anos de idade, com os meus pais. E aí eu cresci aqui na Grande Vitória. Mas hoje eu estou em Aracruz. Eu atuo na cidade de Aracruz, pelo estado do Espírito Santo, através da SEDU, trabalhando na Escola Misael Pinto Neto. E concluí o meu mestrado no IFES de Cariacica, que, para mim, é um orgulho muito grande estar hoje aqui, falando nesse simpósio, justamente para alguns que estão ingressando no mestrado, alguns já estão, que nem eu, também, egressos do mestrado, e outros que estão pensando em entrar no mestrado também, eu fico, assim, muito orgulhoso em participar desse simpósio. Eu trago sempre comigo, sempre, sempre comigo mesmo, toda vez que eu vou começar uma performance, uma apresentação, alguma coisa assim, eu trago sempre comigo esse pensamento, esse pensamento que é de um empresário, que diz, é sueco, que diz mais ou menos o seguinte, a sensação de conquista é o veneno mais perigoso que existe. Então, assim, pensar que está tudo pronto, tudo finalizado, tudo já está certo e está bom, é um veneno. O antídolo é todos os dias pensar no que pode ser melhorado amanhã. É assim que eu penso. Foi assim que eu construí a metodologia dos 4x6 de interação. É pensando no que eu posso fazer de melhor amanhã. Porque quando você pensa que já realizou, ah, já fiz a minha graduação, já fiz o meu mestrado, já posso dar a minha aula, eu vou entrar na sala de aula, tenho aqui 30, 40 alunos, pronto, está finalizado, acabei, estou pronto, sim. Aí você comete um pequeno, um grande erro. É um veneno perigoso isso. Essa sensação de conquista. E o segredo é você, todos os dias, pensar que, no que pode ser melhorado amanhã. A grande verdade é que nada está acabado. O pronto de hoje é apenas o começo de amanhã. Nada é absoluto, tudo muda, tudo se move, tudo gira, tudo voa, tudo desaparece. Por isso, se conformar com o que foi conquistado, é o veneno mais perigoso. Ainda mais quando se trata de aprendizagem em um mundo cujas transformações ocorrem cada vez mais velozes. Tem um psiquiatra chamado Augusto Cury, e ele diz o seguinte, uma criança de sete anos, hoje, ela tem mais informação que o imperador romano tinha no auge de Roma. E aí, será que nós vamos continuar pensando que a educação, a aprendizagem, acontece do mesmo jeito que acontecia lá no século passado? É preciso pensar em pensar que as tecnologias evoluíram, que as pessoas evoluíram, e a aprendizagem também ocorreu essa evolução. É preciso pensar em novas metodologias de ensino. Só que, para pensar em novas metodologias de ensino, é preciso pensar em quebra de paradigmas. Há um problema sério com os paradigmas, com a educação, porque nós temos um pequeno probleminha da formação, que é a minha grande discussão, que as escolas, elas trazem consigo, ou na formação do professor, do profissional, trazem aqueles métodos muito antigos, e que, se você pegar as avaliações externas, eles estão sempre lá embaixo. e se estão sempre lá embaixo e não mudam, por que continua com o mesmo modelo? Então, por que continua com a mesma forma de ensinar, com a mesma ação, com a mesma sala de aula, com 40, 44 alunos, um atrás do outro ali, e escrevendo textos enormes no quadro, um copiando um monte de coisa? Por que que não se pensa em novas mudanças, em novos modelos? Então, para pensar em aprendizagem, para acabar com essa sensação de conquista, é preciso pensar em quebrar esse paradigma, esse paradigma desses modelos antigos. Mas, talvez, você esteja me perguntando assim, mas, professor, como é que se formam os paradigmas? Para você entender como é que se forma um paradigma, eu vou tentar, talvez, para você, uma pequena história sobre como se formam os paradigmas. Imagine que um grupo de cientistas colocou cinco macacos em uma gaiola. E nessa gaiola, eles colocaram uma escada com um cacho de bananas bem no topo. Acontece que sempre que um dos macacos tentava escalar para pegar as bananas, um dispositivo automático jorrava água fria sobre outros macacos. E aí, assim que o outro macaco tentou subir para pegar as bananas, todos os outros macacos, eles o derrubaram e começaram a espancá-los. depois, depois disso, nenhum outro macaco se atreveu a subir a escada, apesar da tentação de querer subir, de querer pegar a banana. os cientistas, então, substituíram um dos macacos por um novo. A primeira coisa que o macaco novo fez depois de vir as bananas foi tentar subir a escada para tentar pegar as bananas, mas, imediatamente, ele foi espancado. após levar várias surras, o macaco novo entendeu que ele nunca deveria subir novamente a escada, mesmo que ele não soubesse o porquê que estava apanhando. Um segundo macaco foi substituído e a mesma coisa aconteceu. O primeiro macaco que havia sido substituído também participou ativamente da punição, do recém chegava. E aí, ou um terceiro macaco foi trocado e o mesmo espancamento aconteceu, em seguida, um quarto e um quinto macaco foram trocados, um de cada vez, repetindo-se os espancamentos dos novatos sempre que tentavam subir a escada. O que sobrou foi um grupo de macacos que, embora nunca haviam sido punidos com os jatos de água fria, continuavam a espancar todo o macaco que tentava subir na escada. Se a gente pudesse perguntar aos macacos por que eles estavam, eles atacavam os que tentavam subir a escada e alcançar as bananas, eles provavelmente responderiam assim, não sei, mas é assim que as coisas funcionam aqui. Essa pequena historiezinha é só para nos ilustrar como que acontece hoje no sistema educacional. Muitos professores são formados, entram na sala de aula, repetem tudo aquilo que eles mesmos condenavam na hora que eles estavam aprendendo, mas não sabem explicar por que, só sabem dizer que as coisas funcionam assim e começam a repetir a mesma coisa. Se ele copiar lá no quadro 500 páginas de um livro, ele passa agora para o aluno do ensino médio, da fundamental, o aluno dele, as 500 páginas do livro e o aluno fica copiando aquilo e depois colocando na prova o que ele acha que o professor quer ouvir, quer ler e aquele método continua, aquela coisa remota, aquela coisa contínua de modelo que não está havendo resultado. E aí é que a gente questiona, quando a gente vê esse esse excessorio, a gente questiona o seguinte, isso que parece familiar, você alguma vez já se perguntou por que você acredita no que você acredita? Aí eu vou e te pergunto, aquilo que tu acreditas que é verdade, é mesmo de fato verdade? Ou apenas acreditas que é verdade porque te foi ensinado o que é verdade e não te destes o trabalho de verificar se era mesmo verdade? A verdade mesmo é que em todas as áreas do conhecimento é saudável de vez em quando colocar um ponto de interrogação nas coisas que você naturalmente aceita como verdadeiras e na educação não é diferente. É por isso que eu quero hoje apresentar para vocês uma nova forma de a gente tentar pensar num novo modelo uma nova forma de aprendizagem não que eu estou dizendo para você que a gente tem que acabar com o ensino tradicional. Ah, professor, mas quer dizer então que o B mais o A não é Bá mais? Quer dizer então que fazer os cálculos não te ajuda a criar ali um conhecimento de treino ali, de prática, de cálculos? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que é preciso pensar num novo modelo de aprimorar esse ensino que não se pode acabar, que é o ensino tradicional, mas melhorar ele com novas técnicas, com novos recursos, com novas didáticas que melhora a aprendizagem. Porque a gente não aprende com quem sabe mais. A gente não aprende com quem sabe mais, não. A gente aprende com quem se conecta melhor conosco. E quando eu falo conecta melhor conosco, embora eu pego esse termo aí da informática, da tecnologia, esse conectar aí é o que Gadot coloca como promover na pessoa algo que faz sentido. Porque se não faz sentido para mim, então eu não aprendo. Vamos pegar na prática. Quando você está caminhando, viajando, no seu carro, ou de ônibus, ou de qualquer condução, que você vai olhando pela rua, que você vê aqueles outdoors, outdoors, ali, com os anúncios. Cada outdoor tem um anúncio, tem uma placa. Você vai vendo um por um, mas quando alguma coisa faz sentido para você, o que você automaticamente faz? Você abre o seu diário e anota ali o telefone, ou anota ali a informação que você percebeu que fez sentido para você. Então, a gente não aprende com quem sabe mais. Às vezes, eu já tive professores, por exemplo, que são expertos em resoluções de integrais, de derivadas, e coisa e tal, e você fica ali e não consegue absorver nada. Então, o que acontece, não é a questão do saber mais, a questão é de se conectar com o aluno, de produzir nele sentido. Se faz sentido, ele aprende. Se não faz sentido, ele não consegue aprender. entender. Outro dia, por exemplo, eu estava conversando com um aluno, por que que o x da questão, ele, por exemplo, 2x é igual a 10. Por que que era x era igual a 10 sobre 2? Isso, essa discussão, tão simples, parece tão simples, ficou tão gostosa para o aluno, quando ele entendeu por que que o 2 estava ali, debaixo do 10, porque não era colocado isso para ele. Eu falo assim, o 2 vai ficar debaixo do 10, e não é isso. Houve uma troca de posição, e quando há essa troca de posição, há uma troca de sinais, mas isso tem que ser colocado, explicado para o aluno. E o x, tem que ficar do lado direito ou do lado esquerdo? Muitas crianças chegam ao ensino médio com a ideia de que o x tem que ficar do lado direito, ou melhor, do lado esquerdo. Aí, quando você coloca uma resolução no cálculo, num quadro lá, que o x aparece do lado direito, ele não consegue resolver, porque tem que colocar o x para o outro lado, multiplicar por menos um, coisa e tal, e começa a ter uma polêmica na cabeça dele. Mas quando ele começa a entender que a ordem ali não vai alterar muita coisa, ele começa a perceber melhor, e aí a aprendizagem começa a fluir. Ou seja, é preciso estabelecer essa conexão. Se não houver conexão, não há aprendizagem, eu posso ser o dono do livro, eu posso ser o autor do livro, eu posso decorar o livro todo, mas se não houver comunicação, ele não vai aprender nada. Foi aí que eu e a Andrômoda falamos a mesma coisa, é preciso compreender como é que a gente aprende, como é que o cérebro aprende. por isso, eu trouxe aí a forma do cérebro, que é a mesma pirâmide de Glaser, quando ele coloca a seguinte ideologia para a aprendizagem. Você aprende mais de forma ativa do que de forma passiva. Se você aprende mais de forma ativa, por que não mudar, então, a nossa forma de aprender? Por que não aprimorar isso? Olha só, você aprende apenas 10%, de acordo com William Glaser, 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% ouvindo e vendo, mas você aprende 95% interagindo, ensinando outras crianças. E aí, quando entra na parte da interação, é que entra a experiência que eu quero compartilhar com vocês hoje. porque a interação dentro da sala de aula faz com que o aluno se torne mais autônomo. Andrômoda colocou o seguinte, quando o aluno sai da sala de aula e vai trabalhar, ele sai com medo. Mas, lógico que ele sai com medo, porque ele já está com medo na sala de aula. Ele tem medo da resposta. Quando você vai trabalhar como aluno, por exemplo, é uma questão mais dinâmica, como, por exemplo, utilizando a gamificação. Um exemplo clássico, o Flickers, por exemplo, que é uma ferramenta fácil de você trabalhar um conceito, um conteúdo como aluno e ter com ele ali o feedback automaticamente para ele, das respostas que ele obteve. Se caso ele errou, acertou, você consegue dar um feedback porque há um diálogo mais próximo utilizando a gamificação. Mas você percebe que ele tem um certo medo de falar, de querer dar a resposta. e esse medo ele leva para o trabalho, quando ele sai da escola, porque ele fica com medo também, porque ele não foi treinado, não foi praticado, não foi habilitado a utilizar esse protagonismo, utilizar essa autonomia dentro da sala de aula. Então, se você aprende 91% ensinando outros, interagindo, fazendo, por que que a sala de aula insiste em continuar o professor escrevendo no quadro textos enormes e a gente copiando sentado aqui calado. É isso que eu não consigo aceitar. Eu não consigo entender isso. Para mim, o aluno tem que ser tanto ativo quanto o professor. Afinal, aliás, eu coloco o professor como o Freire coloca, como o mediador do conhecimento. E é isso que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. o professor como o mediador. O aluno precisa ser pesquisador. O aluno precisa ser um criador. Precisa ser um autônomo. Precisa ser um protagonista. Ele precisa estar ativo. Tanto é que o meu aluno, eu não chamo ele de estudante nem de aluno. Eu chamo ele de pesquisador. Porque ele tem que ser pesquisador. E quando ele é pesquisador, ele começa a buscar, ele começa a organizar, ele começa a buscar respostas para aquilo que ele pretende encontrar. como resposta. E aí, eu apenas vou dando um norte. Vou mediando. Vou construindo com ele esse conhecimento. Porque nem eu, nem ele, nós dois, não somos donos da verdade e nem sabemos tudo. Mas a gente aprende juntos por meio da interação social. E quando falo em interação social, eu trago para vocês a metodologia ativa que a professora Andrômeda já colocou para vocês. Que é esse termo... Aprendizagem ativa é um termo técnico, apenas um termo técnico, para um conjunto de práticas pedagógicas. Então, vamos colocar isso mais fácil para a gente. A aprendizagem ativa, aí pega o professor, pega um celular ou pega um projetor de imagem, vem com a sala de aula e acha que está trabalhando metodologias ativas. Calma. Calma. Não confunda você deixar o aluno ficar com o celular ou você utilizar o projetor multimídia ou você utilizar um vídeo, alguma coisa e achar que está com a metodologia ativa trabalhando. Não é isso. É um conjunto de práticas pedagógicas que abordam a questão da aprendizagem pelos alunos sobre uma perspectiva diferente das técnicas clássicas de aprendizagem, tais como aulas discursivas, em que o aluno não deve ser meramente um recebedor de informação, mas deve ser um camarada que esteja envolvido com o processo de forma a engajar de maneira ativa na aquisição do próprio conhecimento. Ele precisa estar envolvido ativamente. É assim que se forma a aprendizagem ativa. Ou seja, quando esse conjunto de práticas pedagógicas permite que o aluno se engaje, se envolva, construa, pesquise, se organize, tendo ele como o próprio organizador daquilo que se pretende construir, a coisa começa a fluir de forma mais ativa. E eles aprendem interagindo com os pares, interagindo com o professor mediador. E, quando se fala em metodologias ativas, uma coisa que eu gosto muito que precisa ser colocado em pauta é a utilização da linguagem de programação na aprendizagem. Quando se fala em metodologias ativas, a gente pensa assim, mas qual forma de a gente engajar o aluno e promover nele o senso crítico, eu coloquei aqui uma imagem de um cérebro sendo criativo e de um cérebro de uma pessoa com pensamento crítico. Ou seja, dentro da metodologia ativa, da aprendizagem ativa, uma função importante que foi colocada pela professora Andrômeda e eu também coloco aqui também, é o uso da linguagem computacional, é o uso da linguagem de programação na aprendizagem, porque a linguagem de programação na aprendizagem promove no aluno a criatividade e o pensamento crítico, principalmente na hora de resolver situações, problemas matemáticos e situações, problemas sociais, já que o nosso objetivo é que o aluno saia da sala de aula pronto para a vida, portanto, ele precisa ter essa criatividade e esse pensamento crítico e a linguagem de programação, ela te ajuda a você desenvolver essas habilidades, essas competências. Promover uma educação de qualidade passa necessariamente pelo desenvolvimento de atividades e metodologias que estejam atualizadas com as transformações do mundo. Dessa forma, os estudantes podem expandir seus conhecimentos e aprimorar habilidades que possam servir tanto para o mercado de trabalho quanto ao convívio social do seu tempo. Quando analisamos as últimas décadas, percebemos que a informática ganha cada vez mais relevância em diversos setores da sociedade. Por essas e outras razões, trabalhar com a programação no ensino tem sido cada vez mais importante para promover isso, promover uma aprendizagem ativa, promover a criatividade, o pensamento crítico. Gadot, de 2003, ele diz o seguinte, a educação é necessária para a sobrevivência do ser humano, para que ele não precise inventar tudo de novo, necessita apropriar-se da cultura do que a humanidade já produziu. Educar é também aproximar o ser humano do que a humanidade produziu. Se isso era importante no passado, hoje é mais decisivo numa sociedade baseada no conhecimento. O professor precisa saber, contudo, que é difícil para o aluno perceber essa relação entre o que ele está aprendendo e o legado da humanidade. O aluno que não percebe essa relação não verá sentido naquilo que está aprendendo e não aprenderá. Resistirá à aprendizagem. Será indiferente ao que o professor estiver ensinando. Ele só aprende quando quer aprender e só quer aprender quando vê na aprendizagem algum sentido. Ele não aprende porque é burrinho, como a gente costumava dizer no passado, hoje não, burrinho. Ao contrário, às vezes, a maior prova de inteligência desse aluno encontra nessa recusa, nessa resistência em querer aprender. E aí, a linguagem da programação entra. Por quê? Um dos benefícios mais claros da linguagem da programação é que a tecnologia computacional está cada vez mais presente nos diversos setores sociais, como já colocou aí a professora Andrômeda. Assim, mais do que consumir a tecnologia, é importante compreender como ela funciona. Isto faz com que o aluno encontre um sentido naquilo que ele busca aprender. Além do mais, o uso da linguagem da programação estimula a criatividade e o pensamento crítico do estudante, tornando-o autônomo e buscando o próprio conhecimento. embora as crianças e adolescentes tenham essa facilidade na interação com a tecnologia, muitas vezes essa interação ocorre apenas para diversão e comunicação, correndo o risco de virarem reféns da tecnologia. Por meio do uso da linguagem de programação na aprendizagem, os estudantes passam a aprender de forma lúdica como as ferramentas funcionam, o que facilita com que façam um uso consciente e saudável das tecnologias. A compreensão da lógica da programação estimula o raciocínio aumentando sua capacidade de pensar com criticidade na hora de resolver um problema matemático e porque na hora de usar a lógica matemática nas questões sociais da sua própria sociedade. então a utilização da linguagem de programação é cada vez maior em diversos setores do mercado. Dessa forma essa ferramenta modifica cada vez mais a vida na sociedade na indústria nas empresas na mídia no agronegócio até mesmo nas atividades menos tecnológicas como no âmbito jurídico tudo está ligado à programação. A utilização de softwares é cada vez mais comum e necessária no mercado de trabalho pois dinamiza a produção e aumenta a produtividade portanto para um futuro profissional é fundamental compreender como tais ferramentas funcionam. Associar aprendizagem à linguagem de programação vai permitir o aluno compreender a importância daquilo que está sendo estudado e isso promoverá maior engajamento na busca pelo conhecimento porque encontrará sentido na aprendizagem. Outro ponto importante no uso da linguagem de programação na aprendizagem é que torna o processo educacional mais atrativo e dinâmico vivo e significativo fazendo com que os estudantes aprendam brincando tendo como força eletromotriz a criatividade. Uma educação de qualidade passa necessariamente pela instrumentalização dos estudantes com relação às ferramentas tecnológicas de seu tempo. Como você pode perceber ao longo da minha fala eu vou estar sempre demonstrando a importância da aprendizagem ativa e por isso a linguagem de programação é uma parte importante inclusive para evitar a evasão para estimular a interação social para estimular a criatividade e também o pensamento crítico. Agora eu gostaria de mostrar para vocês essa prática essa abordagem pedagógica que eu desenvolvi chamada de quatro elementos de interação em quatro níveis de aprendizagem que foi uma forma que eu percebi de como que eu posso aplicar dentro do ensino tradicional ferramentas abordagens utilizando a metodologia ativa por meio da interação social e que trouxe para mim resultados positivos que eu quero compartilhar com você essa experiência que foi que aconteceu entre 2017 quando eu comecei o mestrado até 2020 quando eu publiquei esse livro aí. Os quatro elementos de interação em quatro níveis de aprendizagem surgiu dentro do curso de mestrado em ensino de física do IFES campus Cariacica. Até então a minha ideia de defesa de dissertação era outra mas conversando com o meu orientador professor doutor José Bola de filho e a gente foi conversando e conversando e conversando e um dia eu estava pensando em como que a aprendizagem pode ser melhor se nós mudarmos se nós praticarmos uma abordagem mais dinâmica mais interativa e aí surgiu esse nome quatro elementos de interação em quatro níveis de aprendizagem eu me lembro até hoje que o professor doutor Boulzan perguntou de onde você tirou esses quatro elementos de onde surgiu a ideia de quatro números porque eu não vi isso em lugar nenhum no Google e de fato não tem mesmo porque esse nome foi criado por mim e foi aprovado pela qualificação lá do IFES na época em 2018 e aí nós começamos a trabalhar em cima disso então 2017 2018 2019 2020 três anos seguidos no quarto eu publiquei três anos seguidos pesquisamos sobre isso aqui para chegar a essa ideia aqui eu utilizo nessa metodologia a interação social de Vygotsky se você não tem muita lembrança Vygotsky ele entende o homem e seu desenvolvimento numa perspectiva sociocultural ou seja Vygotsky percebe que o homem se constitui na interação com o meio em que ele está inserido por isso a sua teoria ganhou o nome de socioconstrutivismo sendo também denominada de sociointeracionismo para Vygotsky a linguagem e o pensamento o desenvolvimento da linguagem implica o desenvolvimento do pensamento pois pelas palavras o pensamento ganha existência Vygotsky afirma que a linguagem possui duas funções básicas intercâmbio social e pensamento generalizante a função do intercâmbio social é bem visível nos bebês uma vez que conseguem por meio de gestos expressões e sons demonstrar seus sentimentos desejos e necessidades a função do pensamento generalizante pode ser exemplificada quando falamos por exemplo a palavra gato independentemente de já ter ou não tido algum contato direto com um gato o nosso pensamento pacifica tal palavra na categoria animais e nos remete a sua imagem Vygotsky considera que dar voz às crianças é de fundamental importância para que elas exercitem o pensamento nós educadores não devemos cerceá-las devemos ouvi-las e agir como mediadores auxiliando também na sua construção intelectual Vygotsky em sua teoria sócio-pontúrgivista afirma que sempre que há um tipo de troca nessa interação existe aprendizagem e ele cita o homem não é um ser passivo visto que é um ser que ao criar cultura cria-se a si mesmo então como afirmar então que uma criança só adquire conhecimento quando passa a frequentar a escola o pensamento de Vygotsky é contrário também é possível fora da escola a criança desenvolve seu potencial sim com todas as trocas estabelecidas também quanto ao desenvolvimento da língua escrita porém Vygotsky não diminui a importância do ambiente escolar pois quando a criança se familiariza com o mundo escolar ocorre algo fundamentalmente novo em seu desenvolvimento a criança sai da sua zona de desenvolvimento real e passa com o auxílio do professor para a zona de desenvolvimento potencial o que Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal para especificar melhor a inter-relação instrução desenvolvimento e a importância das conquistas ontogenéticas para a constituição do homem Vygotsky entende que o desenvolvimento humano compreende dois níveis o primeiro é o nível do desenvolvimento real que compreende o conjunto de atividades que a criança consegue resolver sozinha esse nível é indicado é indicativo de ciclos de desenvolvimento já completos isso é refere-se às funções psicológicas que a criança já construiu até determinado momento o segundo nível de desenvolvimento é o nível de desenvolvimento potencial conjunto de atividades que a criança não consegue realizar sozinha mas que com a ajuda de alguém que lhe dê algumas orientações adequadas pode ser um adulto ou uma outra criança um pouquinho mais experiente ela consegue resolver para Vygotsky o nível de desenvolvimento potencial é muito mais indicativo do desenvolvimento da criança que o nível de desenvolvimento real pois esse último se refere a ciclos de desenvolvimento já completos o fato passado enquanto o nível de desenvolvimento potencial indica o desenvolvimento prospectivamente refere-se ao futuro da criança a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial caracteriza-se o que Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal a zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram mas que estão em processo de maturação funções que amadurecerão mas que estão presentemente em estado embrionário aí eu cito aí Vygotsky 84 lá na página 97 foi dentro desse pensamento que eu trouxe para vocês o que eu construí na prática em sala de aula pegando esse pensamento de Vygotsky de interação social quando eu pego o aluno na sua zona de desenvolvimento real na sua zona de desenvolvimento potencial e construo aí esse momento aí onde o aluno passa também pela zona de desenvolvimento proximal e eu desenvolvi essa abordagem utilizando uma turma de 32 alunos de terceira série do ensino médio de uma escola pública estadual da SEDU aqui do Espírito Santo e os quatro elementos de interação em quatro níveis de aprendizagem são divididos da seguinte forma os quatro elementos de interação são experimental mapa conceitual texto referência ou produção de artigos e a representação matemática dos fenômenos físicos ou seja a interação os quatro elementos de interação são quatro habilidades quatro competências que eu organizo a sala de aula para que os alunos se acomodam de forma rotacional rotacional onde esses alunos se organizam nesses quatro elementos nesses quatro grupos nessas quatro rotações onde um grupo vai organizar pesquisar buscar construir organizar tudo o que eles precisam de conhecimento daquele conteúdo daquele assunto para desenvolver uma prática experimental o segundo elemento de interação os alunos vão buscar organizar construir vai montar todo o seu processo de busca de pesquisa porque ele é autônomo ele é protagonista ele é pesquisador mas ele vai buscar as mesmas informações que ele construiu do mesmo conteúdo que o outro está trabalhando que a sala inteira está trabalhando porém ele vai organizar essa aprendizagem em forma de mapa conceitual mapa conceitual conforme propõe David Altsman o terceiro elemento de interação é o terceiro é o texto referência eu utilizei esse termo texto referência porque eu estava tratando no momento de ensino médio mas seria se a gente conseguir trabalhar de forma interdisciplinar com outras áreas como português por exemplo na portuguesa a gente pode também utilizar esse termo como produção de artigos científicos embora mais simples mas produção de artigos e aí eu pego ali de acordo com a BNCC outras habilidades outras competências que é utilizar aí no contexto da ciência a produção teórica porque temos também a parte teórica no caso a produção de artigos e a produção de textos de referência e eu tenho também o quarto elemento de interação que é a representação matemática dos fenômenos físicos qual é a ideia dos quatro elementos de interação é tentar alcançar tentar atingir tentar envolver tentar engajar o maior número possível de alunos porque quando eu vou para o quadro e coloco lá no quadro um texto de um conceito por exemplo eu vou para o quadro e escrevo lá um conceito de eletromagnetismo por exemplo e eu vou lá escrevo passo lá regra da mão direita regra da mão esquerda e passo um monte de coisas lá só que aí o aluno copia de 32 alunos que eu tenho na sala de aula eles vão copiar tudo aquilo ali vão chegar em casa não vão ler não vão entender não vão compreender nada e simplesmente quando chega na hora da prova vai decorar algumas frases para poder fazer isso se for teórica se for calco ele vai tirar zero nesse caso aí o que eu pensei se a sala de aula é formada por habilidades e competências diferentes conforme propõe a BNCC conforme também coloca Garmer 1997 quando ele diz que todos nós somos diferentes com habilidades e competências e inteligências diferentes por que que eu vou colocar um método só na sala de aula se eu tenho 40 ou 32 cabeças pensantes de formas diferentes não é? então eu pensei assim é preciso atingir todas as habilidades e todas as competências aí eu tenho experimental mapa conceitual produção de artigo e representação matemática dos fenômenos físicos agora esses quatro elementos de interação vão rotacionar e ao rotacionar eles passam por quatro níveis de aprendizagem que são as fases de complexidades é os elementos de gamificação a criança precisa ter essa essa motivação e passar de níveis passar de fases de ser estimulada a querer buscar mais e se ela ficar só no nível só ela acaba se perdendo o engajamento ela acaba sendo desestimulada e com isso ela acaba não querendo ir para a escola não gostando da aula não gostando do professor acaba saindo da escola e aí gera um grande problema por isso esses quatro elementos de interação vão passar por quatro níveis de aprendizagem e o primeiro nível de aprendizagem é a aula de alógia coletiva nesse nível de aprendizagem eu professor quando professor trago a informação trago o conhecimento e dialogo com eles por meio de duas abordagens didáticas que podem ser a gamificação aí eu utilizo software plataformas de gamificação como por exemplo o Pickles que é uma ferramenta boa onde eu utilizo a leitura óptica do celular para ler os códigos das respostas dos alunos e com essas respostas eu tenho a noção do que eles estão pensando e com isso trago um feedback automaticamente na hora para eles então eu tenho a aula de alógia coletiva nesse primeiro nível todos os alunos todos os quatro elementos de interação aprendem comigo e com os pares de forma dialógica no segundo nível de aprendizagem esses quatro elementos de interação vão ser organizados nos seus elementos nos seus grupos nas suas organizações nos seus espaços de pesquisa porque a sala de aula foi transformada em ambiente de pesquisa numa grande base científica e eles são pesquisadores cada um na sua estação no seu elemento de interação e aí nesse segundo nível de aprendizagem esses elementos de interação começam a produção a organização a pesquisa a busca da construção do próprio conhecimento de forma autônoma de forma protagonista de forma que eu professor sou apenas o mediador do apenas o norte para que o grupo não se perca mas eles buscam eles criam o tempo deles de ter essa resposta o terceiro nível de aprendizagem eu chamo de da aplicação de um dos métodos do ensino híbrido que é a sala de aula invertida nesse momento se William Glesser disse que os alunos aprendem 95% ensinando então peraí se ele teve o primeiro nível a aprendizagem coletiva com os pares e comigo no segundo nível eles buscaram por si próprio as respostas dos seus questionamentos agora no terceiro nível eles vão juntar o que aprenderam no primeiro nível no segundo nível e vão expor para a sala de aula como se fossem produtos educacionais ou seja eles vão passar para os colegas no caso para os elementos de interação a forma como eles construíram o produto deles e aí a sala de aula vai receber as informações do mesmo conteúdo em quatro elementos diferentes um exemplo imagine que a aula de hoje é sobre eletromagnetismo então vai vir o primeiro grupo que vai expor o produto deles que vai falar sobre eletromagnetismo utilizando experimentos vai vir o segundo elemento de interação falando sobre eletromagnetismo em forma de mapa conceitual vai vir o terceiro elemento de interação apresentar o seu produto através de artigos científicos e produções de textos e vai vir também um outro grupo um grupo de alimento que vai apresentar o produto de forma sala de aula invertida através da representação matemática dos fenômenos ou seja dos cálculos matemáticos porque a matemática não pode estar fora do ensino de ciências dizer assim mas é porque eu não sei matemática porque matemática é complicada eu tenho dificuldade eu tenho medo para com isso ela tem que existir o que precisa é a gente lidar com a matemática e também com essas habilidades na sala de aula e no quarto nível de aprendizagem os alunos precisam mostrar apresentar evidências de que houve uma aprendizagem e nesse caso aí a gente pode utilizar vários recursos como por exemplo questionário pós-teste podemos utilizar a gamificação podemos utilizar também produções podemos utilizar vários meios que cada pessoa pode utilizar eu por exemplo utilizo dois formatos na minha avaliação de aprendizagem eu utilizo o formato normal aquele que o aluno escreve no papel para mim o que ele as evidências de que ele aprendeu tem também a gamificação que é mais rápida o resultado e tem também um questionário pós-teste e geralmente eu faço o pré-teste para saber como o pré-teste como subsensores como coloca David Jalsberg como aquilo que ele já traz de conhecimento sobre o conteúdo e depois o pós-teste para fazer uma comparação sobre onde ele estava e onde ele está agora no final do quarto nível da quarta fase de conversidade e aí então está essa a organização de como funciona os quatro elementos de interação em quatro níveis de aprendizagem agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como que eu apresentei isso de aula primeiro eu tive essa é uma imagem de uma sala de aula que eu estava trabalhando essa sala de aula aqui a primeira ideia que eu tive foi de levar para os alunos a ideia de como funciona a metodologia um erro que nós professores às vezes cometemos é chegar na sala de aula com uma ideia que você acha que é inovadora que você acredita que pode trazer um engajamento maior só que os alunos não estão sabendo eles não estão de acordo com você ele não veste a sua camisa e aí o que acontece aquele empate aquele choque principalmente na escola pública que eu trabalho na escola pública onde tem muitos alunos ali que são levados à força para a sala de aula eu tenho aluno por exemplo que a polícia colocou ele lá dentro porque o conselho tutelar diz que ele tem que estar na sala de aula então ele não tá lá porque ele quer ele tá lá obrigado como é que eu pego esse aluno e faço ele se envolver na matéria então eu tenho que fazê-lo vestir a camisa eu tenho que envolver eu tenho que explicar para ele então a primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar a sala de aula e explicar para os alunos a proposta do que você pretende fazer e aí mostrar para eles como que isso é interessante aí você traz os alunos para perto de você lembra do começo que eu falei só aprende se houver a conexão então é preciso criar pontes é preciso criar uma ponte entre você e o aluno principalmente da escola pública depois que você cria isso aí é melhor você fazer um se você quer se você está fazendo apenas como aprendizagem de conteúdo tudo bem mas se for um caso de você querer saber realmente como é que está a sua sala antes para depois saber como ela está depois é bom que você faça um pré-teste eu costumo fazer o pré-teste só para saber em que nível está a minha sala para que eu possa ter um direcionamento maior no meu planejamento na hora de fazer o planejamento da minha aula porque aí eu vou saber quantos alunos quantos alunos quais alunos qual aluno tem essa dificuldade ou aquela dificuldade no que nós chamamos de descritores conforme propõe a BNCC ou seja alguns descritores o aluno tem mais habilidade outros tem menos habilidade menos competência então ali você tem uma noção do pré-teste e aí começou então a minha aula dialógica eu utilizo duas ferramentas eu utilizo sempre a gamificação com os clickers porque aqui eu posso dialogar com eles em tempo real eles questionam por que ele errou aquela pergunta e aí os pares começam a discutir e eu também discuto com eles por meio da mediação e eu utilizo também a parte palpável que é a parte tangível da coisa o aluno gosta de ver a coisa então levar um experimento também ajuda na hora de fazer a aula dialógica coletiva no segundo nível de aprendizagem como eu disse eles são organizados em elementos de interação aí nós temos elementos experimental mapa conceitual produção de artigos científicos produção de representação matemática dos fenômenos físicos e aí você começa a ter uma as suas estações científicas com seus pesquisadores se você perceber nessa imagem aí você vai ver que tem mais de quatro grupos por que isso aí foi até uma sugestão do próprio mestrado que eu estava estudando por que grupos muito grandes quando a sala de aulas a sala de aulas é muito grande pode ocorrer de um ou outro aluno se desviar da atenção porque a sala é muito grande então você reduz o número então eu coloquei aqui como eu tinha mais alunos eu coloquei então quatro alunos em cada estação então eu tive dois elementos de interação de cada um dois elementos de experimental dois de mapa conceitual dois de artigos científicos e dois de matemática ou seja para poder cada aluno trabalhar com mais qualidade dentro dos elementos de interação e no quarto no terceiro nível de aprendizagem que eu chamo de sala de aula invertida é onde eles começam a apresentar os produtos tanto experimental mapa conceitual tanto na produção de textos referência ou artigo quanto na parte de matemática eles utilizam o recurso que eles criam eles utilizam o projetor multilídea utilizam cartazes eles eles são autônomos e com isso eles começam a apresentar e enquanto um grupo está apresentando por exemplo vamos imaginar que o elemento experimental está apresentando os elementos texto referência matemática no caso e também mapa conceitual eles estão ouvindo tudo o que eles pesquisaram e organizaram na linguagem experimental depois o experimental senta e o outro vai falar na linguagem mapa conceitual prepara bem que além deles buscarem construírem e organizarem eles também fazem um paralelo daquilo que eles construíram que eles buscaram com aquilo que os colegas os pares deles estão falando na linguagem deles mas utilizando outra habilidade outra competência e por fim acho que eu passei do meu tempo e por fim a avaliação da aprendizagem ela pode ser dada de vários comapos nesse caso aqui eu utilizei o pós-teste mas pode utilizar também o Plikers e pode utilizar também a gamificação pode utilizar aí outras ferramentas para 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 vocês fazerem avaliação como a gamificação e também como a utilização de argumentos experimentais porque aí fica de forma mais tangível para poder ensinar a criança professor Jardel eu acho que eu passei do tempo mais do que eu descei professor Fabrício então eu só te alertei porque eu não sei se a sala vai fechar você está me ouvindo? estou te ouvindo ótimo então dá para ver que você fez muita coisa e eu aconselho assim quem quiser não tranquilo assim mesmo quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho o que você desenvolveu ao longo do mestrado que procure adquirir o seu livro tá então é só procurar na internet né procure quer saber mais um pouquinho procure o seu livro eu não vou abrir para perguntas porque senão a gente vai estender ainda mais tudo bem aí eu peço que quem tiver alguma dúvida que mande para mim aí eu posso encaminhar você tem um e-mail é eu tenho o meu e-mail tem meu e-mail tem WhatsApp tem Instagram ótimo então as pessoas podem encaminhar para mim aí eu te encaminho as dúvidas eu não vou colocar agora porque senão a gente vai alongar ainda mais então como nós temos um cronograma também para amanhã então eu deixo aqui o convite a todos que amanhã a gente continua com a programação do mestrado ensino de física do IFS eu vou novamente aqui agradecer aos palestrantes a você Fabrício a professora Andrômeda pela disponibilidade aqueles que também estão nos assistindo via streaming obrigado pela presença e amanhã a gente tem mais então eu vou eu vou encerrar por aqui professora Andrômeda você tem alguma coisa para dizer para falar para encerrar eu só queria parabenizar o Fabrício muito bacana o trabalho que ele tem feito e falei aí com ele que ele quer um livro com autógrafo na realidade Fabrício na verdade ele está devendo o livro da coordenação você foi trazer ele não trouxe então estou te cobrando aqui ao vivo você está levando o livro para todos os secretários lá do interior do estado e até você levou até para o governador e para o secretário de educação do estado e não trouxe para a coordenação do mestrado então já está aqui a cobrança então eu não vou me dar uma hora mais é porque nós já passamos do horário aí eu convido a todos para amanhã nós continuamos com a nossa programação e eu vou encerrar aqui a nossa a primeira primeira parte de hoje né tudo bem até mais boa noite a todos tchau professora tchau tchau Jadel tchau todos tchau boa noite boa noite pessoal não estamos mais ao vivo tá bom opa obrigado você é o Efraim tchau 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 tchau